E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa aqui do canal Brasília, ligando no vídeo de hoje Nós vamos estar indo fazer umas comprinhas de um centavo Vou tentar, né? Vai ser minha primeira vez fazendo Henning Shopping, que é como eles chamam aqui nos Estados Unidos Que é quando você vai na loja Dollar General e você tenta achar produtos que são apenas um centavo Isso acontece nas terças-feiras e eu tô aqui agora, é 8 e 11 da manhã, a loja abre às 8 Então eu tô tentando chegar bem cedo pra poder pegar os itens Vamos ver se eu consigo, né? Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube Procura a gente também no Facebook e no Instagram também, tá bom? Beijo e vamos ver se a gente acha, né? Não sei, a lista hoje tá boa, a lista dos itens de um centavo Mas vamos ver se eu consigo achar, vamos lá E gente, lembrando que eu não sabia, né? Sobre esse negócio de compra de um centavo aqui nos Estados Unidos E eu descobri através da Gekriza, que é uma youtuber super fofa, eu adoro seguir ela Já sigo ela já há um tempinho já, ela também mora aqui nos Estados Unidos, é brasileira, casada também com o americano E ela mora no Tennessee e ela tem um canal super legal que mostra muita coisa de descontos, cupons E também sobre compras de um centavo, então eu descobri sobre isso através dela Então eu queria agradecer e deixar aqui também o arroba dela, tá bom? Pra vocês darem uma olhada lá no canal dela também Então é isso, vamos entrar aqui agora na Dollar General E a gente vai ver se a gente acha tomar, hein? Torçando por mim, vamos ver Gente, acabei de entrar aqui e eu tô dando uma olhada porque eu acho que eu encontrei, não tenho certeza A gente tem uma lista, né? De produtos que eles vão... Que o pessoal da loja supostamente deveria tirar da loja porque tá, tipo, não é mais pra vender Aí enfim, eu já olhei na parte de doce, mas não tava achando Aí eu comecei a andar e eu vi essa parte aqui, ó, que já tá a parte do estoque Tá dizendo, olha, a sua última chance de levar, então pegue antes que a gente guarde Então tem uma pilha de coisa aqui que eu queria até ver os preços, na verdade Porque vai que tem mais itens de um centavo, né? Bem capaz, porque eles vão tirar tudo isso aqui e não sei onde pode jogar, gente Capaz de jogar fora Mas enfim, então, a maioria dessas coisas aqui não estão na lista, né? Eles põem uma lista online, assim, né? Do que vai ser um centavo Então tô pegando aqui, colocando aqui, vamos ver ali Só vou tentar escanear no aplicativo e tá dizendo o preço normal Tá falando assim, vai olhar no caixa qual que é o preço Então eu não sei, né? E vou lá ver se tá realmente um centavo, né? Se tiver eu vou levar Quero ver o preço das outras coisas também, porque, né? Vai que seja realmente mais barato Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, olha Aqui é o aplicativo da Dollar General, né? Eu vou escanear pra ver, ó Tá vendo? Vai, tipo, no caixa pra ver o preço, basicamente, né? Então vamos lá ver Mas esses são os negócios que estão na lista Como eu falei, né? Primeira vez comprando coisa de um centavo, assim Então eu tô meio ansiosa, mas eu acho que vai dar certo Vamos ver Só de ter esses doces de graça, eu já tô feliz Mas eu queria achar mais coisa, né? Vou continuar dando uma olhada aqui pra ver se eu acho mais Ah, aqui tem mais coisa, velho Tá vendo, gente? Olha, esses aqui são tipo os doces Só que tem que ser numa outra variação Não pode ser esse E eu tô tentando procurar aqui pra ver se eu acho mais, né? Mas tá meio difícil Pra cá também tem mais alguns, ó, tá vendo? Mas tem que ser um outro Deixa eu ver, deixa eu só escanear pra ver, né? É um dólar, tá vendo? Então não é Toda a parte de doce, ó Deixa eu ver se tem aqui Não, não é esse Não é esse Não tô achando mais nada, gente Então vou passar aqui no caixa Esses que eu tenho até agora E ver se vai realmente ser um centavo, né? Olha o tanto de coisa que eu tenho Vários docinhos Vamos ver, né? Se for um centavo já tá ótimo Porque isso aqui é normalmente um ou dois dólares Meu pai, olha isso, gente Um centavo, gente Uau, é incrível Gente, eu não acredito Deu certo Eu consigo um monte de doce Por sete centavos, gente Que legal Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Um centavo Um centavo, um centavo, um centavo Todos os doces O total foi sete centavos Gente, não dá pra acreditar nisso E ela falou ainda Não, realmente Venha na terça-feira de manhã Porque aí a gente tá ocupado E não dá tempo de tirar O que acontece, né? Eles têm que tirar Os funcionários têm que tirar Essas mercadorias Então eles recebem uma lista E aí toda terça-feira De manhã Eles têm que tirar Tudo que tem nessa lista, né? Porque as empresas Que fornecem esses produtos aqui Não querem mais vender Ou não sei E aí Às vezes os funcionários Estão muito ocupados E não conseguem tirar, entendeu? Então fica lá por um centavo Olha isso, gente Um monte de dó As crianças vão ficar super felizes Eu nem acredito Vou ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E a mulher ainda pagou pra mim os sete centavos Porque ela falou assim Que eu não podia pagar o cartão A louca, né? Querendo pagar sete centavos com o cartão É porque eu não tinha moeda mesmo É muito raro a gente ter moeda aqui, né? Todos pagam com o cartão hoje em dia Mas, ai, que legal Consegui Tô feliz Na primeira comprinha de um centavo Muito legal Deixa eu ir pra casa mostrar pro pessoal Olha isso, gente Cheguei em casa A Luna já tá pedindo o que que eu peguei Olha, Luna Vem ver o que eu peguei Olha que legal, meu bebê Doce Docinhos, olha Strawberry Morango, é? Cadê o moranguinho? Isso mesmo Olha o tanto de doce Vem ver, filho O Orion tá ali lendo, gente Mas ele vai vir Olha, filho, que a mamãe comprou Tanto de doce Olha aqui, tem mais Tantos, né? Posso comer algo? Sim, daqui a pouco a gente come Adesvinha, quanto eu paguei? Quanto? 9... Eu diria 50 dólares 50 dólares Não, eu paguei um centavo One cent, one penny De graça, basicamente Olha que legal É, tem sete pacotinhos De graça É, a gente tem que dividir com algum amigo, hein? Tem que dividir com algum amiguinho, né? Talvez ele vá pra algum amiguinho, pro bem Olha que doce Um centavo por essa? Eu não sei por que que eles fazem isso É muito engraçado Calma, calma, gente Vamos fazer bagunça com o doce Eu nem precisei pagar, Dubi Sabe por quê? Porque não posso pagar com cartão Tem que pagar com moeda Aí ela falou, não, deixa que eu pago Quem pagou? A mulher do caixa Ela já me conhece Ela falava, você de novo? Outro dia, a primeira vez eu fui Foi eu e o Orion, né? Aí ela falou, não pode gravar, gente Aí eu, vixi, que saco Aí o Orion começou a não brigar com ela Mas ele ficou tipo Minha mamãe só tá querendo gravar Ela faz vídeo no YouTube Deixa ela gravar Foi muito engraçado Aí ela começou a rir Ela falou, gente, é que não pode gravar, né? Porque é porque eu tava com a minha câmera Minha câmera é enorme Aquelas câmeras de fotógrafo mesmo Mas com o celular de boa Ela não reclamou, não Ela veio até, eu vi, eu gravando lá Mostrando os preços de um centavo Mas aí depois, no dia seguinte Eu voltei lá com a Luna Ela falou, mas mulher, você voltou aqui Tem outro filho Eu falei, pois é E tem mais uma bebê dormindo ainda De dois meses lá em casa Mas ela é muito boazinha Ai, que bom, né? Porque às vezes tem Eu vejo outros youtubers fazendo vídeo assim E o povo é chato, sabe? Mas enfim Eu dei sorte, baby Porque não era pra eu ter conseguido, sabia? Porque não tinha mais nas prateleiras Tava num lugarzinho assim Escondido, bem no fundo Dizendo Kind of like It's your last chance Bye now Então tava, tipo, jogado lá no meio Não tava na área de Dove Sim Então tava, tipo, bem assim Mas, nossa Tinha que procurar Tinha que procurar bastante Eu fiquei caminhando naquela loja Ah, mas valeu a pena Foi super legal Quero ir em outra agora Pra ver se eu acho mais Porque a lista é grande Mapa de tesouro Aham, caça de tesouro Eu quero ir em outra Pra ver se eu acho mais Porque, ó A lista é tão grande, gente Porque toda terça-feira Tem uma lista diferente, né? Ou eles têm uma lista lá? É, não Não lá Você acha online a lista Tipo, ontem à noite Domingo à noite Eles começam a liberar os youtubers, né? De penny shopping E aí eu achei a lista Toda sábada à noite Domingo à noite Segunda noite Eles liberam na internet Porque, na verdade Quem recebe essas listas São os funcionários da loja Da Dollar General E aí algum deles Vaza a lista pros youtubers Às vezes devem pagar pra eles Porque essa lista Eles têm que tirar São todos os produtos Que eles têm que tirar da loja Entendeu? Até a mulher falou Ah, se eu deu sorte Que você veio cedo Porque tudo isso aí Eu tenho que tirar Ela falou Só que não deu tempo Porque eu tava culpada Então é isso, gente Isso é muito legal Vou ver se eu consegui Mais alguma outra loja Pra ver se eu acho mais Porque tinha um monte de coisa legal Tinha salgadinho também Tinha um monte de coisa Não só doce Vamos ver Mais tarde eu volto lá Olha esses dois, gente Coisa mais fofa Eu vou ir agora Numa outra loja Fala tchau, Luna Vamos lá, Luna A gente vai numa outra loja Já volto, filho Fica aí, tá bom? Cuida da Baby Aurora Se ela acordar, tá bom? Baby Aurora tá dormindo, né? Vambora, vambora Virei mais uma outra loja Mais uma outra Dollar General Pra ver se eu acho mais alguns itens Porque realmente Tinha bastante coisa legal Naquela lista E eu só achei dois itens Mas tinha mais de dez itens diferentes Que estavam por um centavo Então vamos ver se eu dou sorte E acho mais algumas coisas Aqui nessa próxima loja Vou mostrar pra vocês A Baby Luna tá aqui comigo Tá ali quietinha Deitadinha É isso, gente Tomara que a gente ache mais coisinhas Porque foi super legal E eu amo esse negócio de cupom De compra de um centavo Porque realmente é um caça-tesouro Sabe? Basicamente Porque você tem que, enfim Ir atrás das pistas E procurar E aí quando você acha Isso foi muito bacana Muito legal mesmo Mas é isso, gente Bora lá Estamos quase chegando aqui Na segunda loja do Dollar General Pra ver se a gente acha Mais coisinhas de um centavo Aqui na Florida Nos Estados Unidos Cheguei com a Baby Luna Estamos aqui na Dollar General Vamos ver se eu acho, né? Me torçam aí por mim Gente, acabei de entrar aqui na loja Dei uma olhada novamente na minha lista Mas vou ver se eu acho, né? Hoje eu tô aqui na parte dos doces Vou dar uma olhada aqui Porque esse daqui tá na lista Mas é um tamanho menor Então tem que ter muito cuidado Porque se você pegar o tamanho menor O tamanho diferente do que tá na lista Não dá certo Tá um dólar Então não é A colher era desse aqui que eu preciso Só que é uma embalagem amarela Ah, não acredito Ia ser perfeito Que é o tamanho certinho Olha, nove Mas não tem Eles já devem ter tirado Olha, porque tá vendo? Tá vazio aqui Então acho que tava aqui desse ladinho Eles já levaram Enfim, vamos continuar procurando, né, gente? Uma licenciada Pelo menos uma coisinha aqui, ó Gente, eu acho que eu achei mais Que eu mostrei pra vocês Olha aqui Aqui em cima É desse aqui, lembra? Que eu mostrei do outro Que eu precisava de um tamanho maior Eu acho que eu achei Não acredito Tá vendo, ó, gente? É desse aqui, ó É igualzinho do que tava na foto da lista Igualzinho, ó Mesmo tamanho Então eu acho que vai dar certo Eu vou levar alguns pra testar Vou tentar passar dois Se passar, eu volto a pegar mais Isso aqui é o que ela não tá pegando Que eu vou devolver tudo, né, gente? Porque aí ela pega tudo Bota no carrinho Ó, menina Criança, né? Ó, tomara que dê, hein? Quem sou, gente? E a gente vai dividir Com amiguinhos do óleo Vamos guardar também pro Halloween Tá chegando daqui a dois meses Halloween Então já estoca no doce E pro Halloween, né? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu escanear Oxi Tá falando que é quatro Tá aqui errado? Ai, que saco Deixa eu ver esse aqui Porque eu acho que isso aqui pode ser, né? Não sei Vamos dar uma olhada Aqui, vamos tentar Ai, esse também tá por um Ai, que saco Não acredito Não é? Então Que droga A gente acha que acabou Tô procurando tudo Olha aqui, ó Já tá com decoração de Halloween chegando já Mas eu não tô achando Gente Eu tô quase desistindo Deixa eu ver assim No fundinho da loja Que nem eu achei os outros, né? Porque no outro também não tava achando, né? No lugar onde estavam os doces Era tipo num lugar bem escondidinho Assim, deixa eu ver Era um lugarzinho assim Perto da saída Mas não tô vendo nada aqui, ó Enfim, gente Não dei muito certo naquela loja Vocês viram Não consegui achar nada Mas pelo menos tô feliz Que na primeira loja Tudo certo Consegui vários docinhos E foi muito divertido Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem aí um like nesse vídeo, por favor Se inscrevam no nosso canal do YouTube E também deixem um comentário Dizendo se vocês gostam desses vídeos de cupom Comprinha de um centavo, tá bom? E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri